Eu vou te dar uma graça matéria Se eu mesmo O meu pé é capaz de dar a graça De onde eu fiz Eu sou capaz de dar o hospital Eu sou capaz de dar o testo E o meu Como está com ele É o meu coração Eu sou capaz de dar a graça 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 Eu c Google Eu sou capaz de dar a graça Eu sou capaz de dar a graça Eu sou um avião médio. Ele não sabe, mas o avião é o tipo. É no décimo de 4,60 a 8. Décimo de 4,60 a 8. Ele não sabe. Eu vou fazer a batalha com ele. Eu vou fazer a batalha. O que ele vai fazer? eu refiro de muitos didrodos eu faço confiança eu faço confiança eu faço confiança o que eu acho eu Beatriz eu faço confiança a você eu fiz o mesmo que acreditam o mesmo que tenha Nós contamos de todas as gráceas que saíram na casa, a palavra que saíram na boca, a palavra que saíram na sérôpétia e para nos comandá-la, eu te digo amém. Matei amém, para nos valer a nós e para nos confiá-la na religiosidade que está prevendo. Amém. Matei amém, não faça o que é isso a pouco. Matei amém. Matei amém. Beijo Amém. 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 Como isso? Você pode ser criado e ver? Problema disso. Quem é morrena? É o que é morrena com a confiança. Por isso, você pode ser criado. Você pode ser criado. Você pode ser criado. Depois, você pode ser criado. E depois, você pode ser criado. Isso significa confundir. Você pode ser criado. Você pode ser criado. Você pode ser criado. Assim, você pode ser criado. Nenhum. E por isso, diga. Essa recompensa para a Deus. Agora, para a vida. Para a vida do para a vida do que vai ser criado. Da que dia chegar. Da que dia chegar. E o Senhor, que é o Senhor. São as iguais. A gente, a gente, que não seja o que você quer dizer. Não? Então, você quer dizer, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Eu espero que você tenha um grande mundo que quer receber tudo. Olha essa parte de trás. Não é só que você recebe tudo, não é só que você trabalha com a receber tudo, mas que você não tem trabalho com a receber tudo. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não.